Ao despertar me saciará vossa presença e verei a vossa face. Ao despertar me saciará vossa presença e verei a vossa face. Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido a minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Ao despertar me saciará vossa presença e verei a vossa face.